Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Eu me chamo Seminarista Douglas E nós estamos vivendo esse tempo de graça que é a quaresma Quarenta dias com o Senhor Acompanhando o Senhor que foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo E lá passou fome e sede por nós Nesse tempo a igreja nos convida a meditarmos sobre a importância também do jejum Inclusive nós somos exortados pela igreja a fazer jejum nesses quarenta dias Mas o que é o jejum? O jejum é esse unir o coração ao coração de Cristo Porque Ele passou fome por nós Nós deveríamos ter isso muito claro e isso deveria nos comover de uma certa maneira A ponto de nós pensarmos como Deus nos amou Se sujeitando a todo tipo de intempéria, todo tipo de dificuldade Deveríamos nos lembrar também que na cruz Ele passou fome e sede por nós E nesse período só teve para comer o fel e para beber o vinagre Por isso a coisa mais importante no jejum é o oferecimento Toda vez que nós formos fazer jejum devemos sempre pensar Senhor, eu faço isso porque te amo Faço isso porque quero unir o meu coração ao teu E esse jejum também nos auxilia na aquisição de virtudes Dentre elas, a virtude da pureza É muito importante nos tempos em que vivemos hoje Priorizarmos por essa virtude Que nos ajuda a purificar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos afetos Nesse ano vocacional, lembremos-nos também Daqueles homens que decidiram entregar a sua vida Por causa da pureza dos celibatários, dos padres Possamos rezar também por eles Oferecer nosso jejum por eles E assim santificarmos com as nossas práticas de piedade toda a igreja Que Deus abençoe a cada um de vocês uma santa quaresma Música 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 Amém.